Como eu disse, é a referência mais óbvia, porque tem o nome dos anãos, o Gandalf sai de lá. Então, assim, é quase aquela coisa de você começar ali e fazer... Eu conheço esses nominhos! O fã do Tolkien fica muito feliz com isso. Então, Azedas, falando sobre os nomes, acho que a gente vai conversar sobre os anãos, né? Talvez, sobre Gandalf. Só um minutinho, só um minutinho. O Gandalf do like apareceu aqui. Chagou ele, apareceu. Invocaram ele, o Gandalf do like, já deixa seu like aí, galera, que a gente vai falar de onde que veio esse nome aqui. Você acha que o Tolkien criou esse nome? Criou o nome do Thorin? E aí? Eu acho que essa é a referência mais conhecida dessas. Do pessoal que começa a fuçar um pouco mais na história, por trás das histórias de Tolkien. Essa é a mais conhecida, porque ela é muito gritante. Ou você abre as Edas e tá lá. Ah, não, porque eram todos anões, no caso anões, porque era o das Edas. Sim. Mas o Gandalf, Thorin, Glóin, Ori, Nori, Pili, Kili, esse povo. Mas também todos os anões do Hobbit. Tem, acho que, uns dois ou três que o nome não saiu de lá. Mas, de resto, a galera tá toda lá. Fala pra galera aí o que são as Edas, Voluspa, né? Eu não sei se fala Voluspa. É, Bolsunga Saga. Meu Deus. Eu não vou saber falar isso. Também, também é as Edas é de que região ali da Noruega com Finlândia? Isso. Porque são do lado da U, tem a Noruega, tem a Dinamarca e a Finlândia, se eu não me engano. A ordem das três eu nunca sei. Elas estão ali juntinhas. A Dinamarca fica no meio. Mais pro mar é a Noruega e mais pro continente é a Finlândia. Isso. Então, tem a ver com eles. Geralmente, atualmente, as Edas são mais identificadas com esses países. Mas, na verdade, as Edas são germânicas. Então, a galera ali da Alemanha, o inglês mesmo absorve muito isso. Como eu falei, os dias da semana em inglês são dos deuses nórdicos. Essa galera, Thor, Odin, eles vão aparecer aí, nas Edas. E aí, as Edas é uma treta absurda, porque tem a Eda, Eda mesmo, que é um monte de poema, bem no estilo Homero, e tem a Eda em prosa, que já é esses poemas reescritos em forma de prosa um tempo depois. e aí existe uma questão que eles não costumavam anotar. Eles resolvem anotar só depois que eles são cristianizados. Então, quando eles anotam, eles já fazem algumas mudanças, eles já dão uma adaptada em uma coisa ou outra. Mas, basicamente, a galera do Vikings, o Thor, da Marvel, todo mundo bebeu daí, porque é dali que surgem esses deuses. O que a gente conhece como deuses nórdicos, eles estão na Eda. Só que não é só sobre eles. A Eda, ela tem uma criação do mundo que é a maior doideira. Você está preparado para isso? Bora, vamos mergulhar nesse mundo aí. Mas, peraí, antes de você continuar, deu um bug aqui. Então, as Edas, o certo mesmo, a origem é na Alemanha e não na Noruega, não é nórdico em si mesmo. É que não dá nem para dizer Alemanha, porque Alemanha não existia. Sim. Mas, lembra, quando a gente estuda Invasão Bárbara na Roma, que vieram os povos germânicos? Sim. As Edas são dessa galera. Tá, entendi, entendi. do pessoal que falava essa língua germânica. Entendi. E aí vai acabar influenciando, que é por isso também que muita gente faz relação com o Anel dos Nibelungos, porque o Anel dos Nibelungos é um episódio da Eda. Entendi. Essa história está lá. Que o Tolkien nega falar que só é o formato que tem a ver, né? A única coisa igual é que eles são redondos. Eu acho ótimo. Aí a gente vê como ele era uma pessoa agradável. Eu acho que ele estava sendo sarcástico, mas beleza. Com certeza, com certeza. Tem grandes trechos da Eda que também estão perdidos, ela não está completa. A Eda em prosa se diz completa, mas simplesmente porque ela ignorou essas partes que estão perdidas. É porque não deu tempo do Tolkien completar. Exato. Ele não conseguiu trabalhar na Eda. É. Para terminar. Minto. Ele trabalhou em um ponto. A lenda de Sigurd Gurdon vem da Eda. Ah, é da Eda isso daí? É da Eda. É um trecho, é um episódio da Eda que o Tolkien vai trabalhar. O Tolkien chegou a mexer um pouco nessa Eda. Chegou a mexer um pouco nessa história. E assim, fora o... como eu disse é a referência mais óbvia porque tem o nome dos anãos, o Gandalf que sai de lá. Então assim, é quase aquela coisa de você começar e fazer eu conheço esses nominhos. O fã do Tolkien fica muito feliz com isso. Mas mais do que isso, eu acho que ele pegou muito a estrutura da Eda, a organização. E a estrutura inclusive da história porque muitos contos que estão no Sumarilion foram escritos como poemas, às vezes escritos poemas em élfico, traduzidos para o inglês como poemas e depois transformados em textos. E mais ou menos o que aconteceu com a Eda. A Eda era... Por que que geralmente esses textos mitológicos mitológicos e antigos são em forma de poema? Porque é mais fácil de lembrar. Você faz analogias mais... Por que que o repente, por exemplo, é rimado? Porque é mais fácil de você ir lembrando uma coisa com a outra. Para registro, né? Para poder registrar na mente mesmo, né? Na memória, exatamente. a gente mencionou antes as canções do trovadorismo, tudo rimado, porque era tudo na memória, não era nada escrito. Então, de uma certa forma, o Tolkien também emula o que aconteceu durante séculos com as Edas durante a vida dele. Entendi. E aí, involuntariamente, isso acaba acontecendo de verdade, porque ele não termina os textos dele. E aí, quem vai mexer é o Christopher. Então, assim, sem querer, ele conseguiu fazer com que isso fosse verdade. de verdade. E aí, e aí, Tchau.